Olá a todos, estamos aqui dessa vez para fazer um vídeo um pouco diferente. Praticamente vocês podem mais ouvir do que assistir. Então podem ir fazendo suas outras coisas enquanto que ouvem minha voz. Como o título propriamente diz, esse é o segundo episódio dessa série. O primeiro é quando eu assisti o filme do Coringa. Então, vamos lá. Sim, eu assisti a série da Netflix, ao menos falando agora da primeira temporada, os 4 episódios inteiros. E ela é dirigida pelo Weichiro Hasumi. Hiruyo Kobayashi também retorna como produtor executivo. E também tem as mãos de Taiki Sakurai e Takeo Takahashi. Leon é dublado pelo Nick Apostolites, não sei se estou falando certo o nome dele. Stephanie Panicelo dubla a nossa querida Claire. Jason, que é um personagem criado para a série, é dublado pelo Ray Chase. Shane May é dublado pela Jonah Chow. E temos também a Presidente dos Estados Unidos e mais alguns outros personagens. Na versão Brasileira, ficou com a Adela Art Studios. E diretor de dublagem é o Rodrigo Oliveira. Em nossa versão Tupiniquim, a Claire é dublada pela Natalia Alves. O Leon é dublado pelo Daniel Miller. A Shane May, que também é uma personagem criada para a série, é dublada pela Jane Mary. E o Jason, em nossa versão Brasileira, é dublado pelo Duna Espinosa. O famoso dublador. Agora, o que eu realmente achei da série? Bom, primeiramente temos dois personagens principais. Sendo eles o Leon e a Claire. Velhos conhecidos da série Resentível. Como muitos devem saber, eu amo Resentível. Eu tenho muitos jogos da série Resentível. Joguei praticamente todos os títulos numerados. Platinei dois jogos da série Resentível. Com um amigo meu. Que foi maravilhoso. Sendo eles os jogos Resentível 5 e 6. Eu acho que o capítulo Resentível 0 um dos mais, assim, difíceis em questão de puzzle. Mas não estou aqui para falar dos jogos. E sim, dessa série. Eu digo que até o episódio 2, para quem não viu nada. De certa forma, tem quase que um plot twist. Mas do episódio 2 para lá, você já malda o que está acontecendo. E a série trata o tempo de forma um pouco diferente. Tem dois acontecimentos. Um em 2000. E o tempo atual em 2006. Ou seja, sem 2006. A série se passa entre Resentível 4 e Resentível 5. Mas, no geral... Sobre o Leon. O Leon está Leon. Não tenho o que falar. O Leon está o Leon. Está... Com a personalidade dele. Com os trejeitos dele. Mulherengo, como sempre. E não tenho o que falar. O Leon está ótimo. Está excelente. Agora, quanto a Claire. Eu tenho que dizer uma coisa. Achei ela muito coadjuvante na série. Eu acho que podia ter dado um pouco mais de importância para a personagem. A personagem é essa que... Desde Resentível 2, assim como o Leon. Está na série. Tem uma grande importância. Tem grandes feitos na saga. E me colocaram ela como coadjuvante. Aí você me diz. Bom. O que você achou da série em si? A animação achei boa. Muito boa. Excelente. Tem horas que você se confunde que se é um filme real. Se não é. A dublagem também está excelente. Tanto em inglês. Que remete muito aos personagens realmente dos jogos. Quanto em português. Que foi um trabalho excelente. Então assim. O que eu achei realmente da série é. Ela tem os clichês de Resentível. Não vou dizer aqui o que é o clichê e tudo mais. Mas tem os clichês de Resentível. Ela está bem amarrada. Os quatro episódios praticamente formam em conjunto um filme. Você poderia muito bem assistir como se fosse um filme que acabou. Mas também ela deixa algumas pontas aqui e ali. Que podem dizer que teremos continuação. E eu espero realmente que tenha. Porque eu. Para mim é surpresa. Que sou uma pessoa que detesta assistir séries. Detesto ficar. Assistindo assim. Episódios e mais episódios. Tirando alguns. Algumas exceções. Por exemplo. Anime. Anime eu vou assistindo e tal. Não tem problema. Mas assim. Série. Eu não sou uma pessoa que é muito focada em série. Eu não sou realmente uma pessoa que gosta de assistir série. Para mim é surpresa. Gostei. Muito. Do que eu assisti. E já quero mais. Sinceramente. Já quero mais. E. Se realmente tiver uma segunda temporada. Com certeza eu vou estar. É. Assistindo. E talvez eu venha aqui. Para me aparecer. Mas assim. Sem dar spoilers. Para quem joga Resentível. Vai se sentir representado. Tá. E. É bem feita. Muito bem feita. O roteiro está bem feito. Lembra. Um pouco. Resident Evil Vendetta. Que é um filme que eu também tenho aqui na minha coleção. Uma das coisas que eu mais gostei na série. Com certeza. É o fato dela ser em CGI. E não. Live Action. Para dar um pequeno. Contexto aqui. Do que eu estou falando. Detetive Pikachu. É um filme que eu até de certa forma gosto. Mas assisti apenas uma vez. Não posso dar um parecer exato. E o filme do Sonic. Que eu já assisti. Duas vezes. Uma no cinema. E outra via streaming. Bom. Não vou me aprofundar aqui. Sobre o filme do Sonic. Nem mesmo sobre Detetive Pikachu. Mas. O que eu tenho a dizer. Sobre o filme do Sonic. O Sonic. É um filme. Voltado para. Crianças. Ponto final. Já a série do Resident Evil. Bom. Ela tem. Sangue. Ela tem. Criaturas. Da série Resident Evil. Não são muitas. Não vai esperando você. Ver o Leaker. Não vai esperando ver Mr. X. Não. São outros tempos. Outros vírus. E outras coisas. As referências. Aqui e ali. Que tem de uma. De um. Conglomerado. Aqui. De uma. Empresa farmacêutica ali. Muito. Legal. Tá. Muito legal. Então assim. Meu veredito é. Assistam essa série. Vale a pena. Quem é fã de Resident Evil. Tem que assistir. Tá. Tem que assistir. Não tem essa de. Ah. Você é fã de Resident Evil. E não gosta de série. No meu caso. Fui assistir. Esperando. Não gostar. Gostei. Muito. E já quero a continuação. Sendo mais um produto. Mais uma mídia. Para consumir de Resident Evil. O que eu digo é. É um complemento para os jogos. Para a história dos jogos. Para a lore de Resident Evil. E. Tem algumas coisas aqui ali. Da série. Que eu não. Não vou entrar em detalhes. Mas que não me agradaram muito. Por exemplo. Uns cortes aqui ali. E. Personagens que vão. Praticamente. De um. País para o outro. Então é isso. Espero que tenham gostado. Esse vídeo. Praticamente. É para vocês não ficarem sem vídeo. Essa semana. Vou editar ele. Muito rápido. Mais rápido que eu puder. Para lançar ele o mais rápido possível. Também. E. As perguntas. Do Sonic. E o Fish. Possivelmente. Semana que vem. Tá. Então é isso. Tchau. 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 Tchau.